Vamos repassar a correnteza de Antônio Carajobin por Djavan. É uma pura maravilha, é uma coisa mística. Aí é a pedido de um internauto, tá? Aí vou lá. A correnteza de Antônio vai levando a minha dor O meu bem já está dormindo, com o dano do meu amor Na barranceira do rio, o engasso e pelo soro E a forma que era uma lua, a correnteza de Antônio A correnteza de Antônio, a correnteza de Antônio Que choveu uma semana E eu não vi o meu amor O barro ficou marcado, lá onde a boiada começou Depois da chuva passada, céu azul se apresentou Na beira da estrada, vem ver o meu amor Vem ver, vem ver, vem ver A correnteza do rio vai levando aquela dor E eu acompanho esse sorrindo Sonhado com o nosso amor Sonhado com o nosso amor Sonhado com o nosso amor E aí vocês tem tudo gente Não tem mais pilha E amanhã é domingo É tão lindo É a fruta que é a fruta Acorde em desagradura Acorde em desagradura Acorde em desagradura E choveu uma semana E eu não vi o meu amor O barco, o barco Aonde a boiada passou Depois da chuva passada O céu azul se apresenteou Lá na frente da estrada Bem-vindo, meu amor Bem-vindo, meu amor Bem-vindo, bem-vindo Bem-vindo, bem-vindo Mamar que eu vim Amar que eu vim Tá tudo bem, gente? Eu fiz um diagrama pra vocês, tá? Inteiro